Eita Não, eu quero não ter estacionamento, mano Fala, meu filho Primeiramente, bom dia, tudo certo? Sim Não, eu quero não ter estacionamento Com quem que eu falo, por gentileza? Quem que é o responsável do local? É todo mundo responsável Todo mundo? É que no caso eu precisaria de um responsável Pra estar anotando aqui Primeiramente, acho que eu não me aprestei direito Eu sou representante da rede de energia Enercom, certo? E foi feito o chamado na minha empresa Onde, pra mim, tá averiguando Uma situação aí, se tá tendo risco de incêndio Um fio desencapado Entendeu? Então, eu vim ver essa verificação aqui na empresa dos senhores Só preciso de um responsável Pra me estar colocando aqui como responsável Quem é que seria? Pode colocar aqui, ó Se tiver multa, pode colocar no nome do Michael ali Que ele é o mais rico pra pagar Pode falar aí, meu Quem que é? É o Michael? Michael Pode me chamar de T, só T? É, TS TS Mas posso chamar de T, então, né? Pode, pode chamar Vamos lá, senhor T É... Eu vou tá convidando o senhor Pra gente tá fazendo uma verificação aqui dentro Pra ver se tem algum fio desencapado Algum... Segura aí, segura aí Segura aí Pera aí, vocês são da prefeitura? Não, não Negativo, senhor A gente só foi feito um chamado E eu tô precisando somente fazer a verificação Pra ver se tem algum tipo de embolo Não, entendi Mal arrumado aqui Você pode ir até naquele carro lá e ir aqui Pra lá você não pode ir não Ó, meu patrão Eu só tô aqui pra fazer meu serviço Não é querer descriminar o senhor Eu só tô aqui pra fazer meu serviço Porque eu tenho que levar leite pras crianças em casa E as crianças tá com fome Você me entende, sabe? Deixa eu te explicar uma coisa Eu entendo que é o seu trabalho Só que aqui também é o nosso trabalho É o seguinte É... Você não tem... Aparentemente você não tem Alvará da prefeitura pra estar trabalhando Você não me apresentou É... Ninguém ligou daqui pra... Ó, então... Então vamos fazer assim, meu patrão Eu vou... Se o senhor quiser meu alvará Eu vou pedir o alvará do senhor Pode ser? Ou se a gente vai trabalhar sem alvará mesmo? Não, não Você vai pedir o meu? O meu tá lá na prefeitura Você pode ir lá É, senhor pode ir lá na prefeitura O senhor vai ver o meu também Só pra mim tá vindo aqui Fazer esse serviço pro senhor Eu tenho 18 cursos nas costas O senhor sabe o que é ficar Fazer 18 cursos Pra fazer o que eu faço? Meu patrão, é muita coisa É o seguinte Tem uma diferença Se o alvará tá lá na prefeitura O meu também tá, beleza Só que eu não tô entrando Dentro do seu carro Dentro do seu estabelecimento Você tá querendo entrar no meu? Não, meu patrão Ó, eu... Jamais eu quero invadir A privacidade do senhor Será que o senhor me entende? Eu só tô aqui pra fazer O meu serviço Será que o senhor me entende? Quanto mais rápido Eu conseguir fazer o meu serviço Eu vou embora Vou liberar os senhores Você me entendeu? Ih, amigo Aquele helicóptero aí Cortou um fio ali, ó Não é melhor o senhor ir lá não? Olha lá o serviço Olha os postos de rua aqui Tudo queimado Você não troca a lâmpada? Ih, rapaz Ai, perdão, chefe Que isso, cara? Que isso aqui, rapaz? Que isso? Tá com reflexo muito... Eu acho que é bom A gente chamar o prefeito aqui Vamos chamar o prefeito, chefe aqui? Não, não precisa Não precisa, galera Tem necessidade Deixa o sapaz trabalhar Mas eu acho que ele Tinha que voltar mais tarde aí Não precisa Eu tô querendo fazer Meu serviço somente, meu patrão Só isso Eu tenho leite pra levar Onde você já passou? Onde você já passou Fazendo seu serviço? Fala aí Eu já passei um monte de lugar Eu já rodei esse lugar tudo Vamos fazer o seguinte Eu vou te ajudar Você vai me ajudar Vem cá Mas vem cá Ô, senhor T O senhor T, né? T, né? O nome dele é T? Tess Ô, senhor Tess O senhor pode me acompanhar Não tem problema nenhum Eu não me sinto incomodado De nenhuma forma O problema não é esse O problema é que você não pode andar lá dentro Entendeu? Vamos fazer o seguinte O que você precisa? Você precisa entrar lá e verificar Eu preciso entrar e verificar a caixa de força Onde fica a caixa de força do senhor? Tá, mas aí o que acontece? Se eu tiver algum problema lá Não, jamais eu vou cobrar a multa do senhor Jamais eu vou cobrar a multa do senhor Não tô aqui pra cobrar a multa do senhor, não Jamais Eu só tô aqui pra fazer o meu serviço Que nem eu falei pro senhor É que o chamado foi feito Então só vim fazer a verificação Será que o senhor me entende? Não, mas foi feito por quem? Por nós que não foi Pois é Eu tô aqui representando a empresa Meu amigo, aqui do lado Aqui, ó Realmente tem um seu desencapado Mas aqui dentro não Eu tenho um eletricista Inclusive Pra falar a verdade Eu sou eletricista também Beleza Então Mas o senhor não tá me entendendo Foi feito a chamada Agora eu não posso ir com o relatório vazio Pra empresa Eu não preciso fazer essa verificação Que nem eu disse pro senhor Não tem problema nenhum O senhor tá me acompanhando nisso Eu não me sinto nada incomodado Eu só preciso fazer a verificação Pra ver se tá tudo certinho Mas aqui você não tem liberação Pra entrar lá dentro Não tá entendendo Mas aí como vai ficar a minha situação Rapaz A empresa vai mandar embora Eu preciso fazer meu serviço Não vai não Você vai colocar que tá tudo certo aí Já era Pronto Não, mas eu sou uma pessoa Só nessa empresa Eu trabalho 10 anos Preciso fazer tudo honestamente Eu não consigo fazer nada errado Se é que o senhor me entende Ah, então coloca aí que o proprietário Não deixou você entrar E é isso Pronto Mas aí o que acontece meu patrão Eu recebo por meta, sabe Se eu não fazer isso Eu não vou conseguir levar a lei Tipo as crianças hoje Qual que você recebe? Qual que é o seu salário? Fala aí pra mim Meu salário é 200 mil 200 mil? Positivo Pô, como é que eu deixo meu currículo Então, velho? É bom, é rapaz Isso que eu falei pra você Só pra eu fazer esse curso Que eu tô fazendo aqui Eu tive que ir pra fora do Brasil Fazer esse curso Né, qualquer pessoa que sabe fazer Até então Esse aqui é meu estagiário Eu tô auxiliando ele, sabe É, exatamente Entendeu? Então, ô senhor T Vamos fazer uma coisa boa pra nós dois, certo Eu só quero fazer o meu serviço, senhor T Sabe, eu tô aqui falando com o senhor Porque o gorinha, a mulher vai ligar Já fechou o saco Achar que eu tô bebendo Mas eu não tô bebendo Só tô fazendo o meu serviço Oxi 10 chaves 10 é foda, né? São 10? O senhor pode me acompanhar Não, siga o chave Você falou que era 2k, ou? Não, o problema é que eu não posso deixar sem entrar Vocês dois vem aqui, por favor, comigo Eu sei Eu sei que aí o senhor mexe com pintura, sabe? Essas coisas Eu já entendi um monte de lugar Já fui em um monte de localização É, um monte de favela, você entendeu? Rapaziada, tudo deixou ele estar certinho Não tem problema nenhum Me acompanharam Fiz meu serviço certinho E fui embora depois Não tem problema nenhum Chegou aí? Olha que pintura que você tá falando Não trabalha com pintura aqui não Aqui é ferro velho, cara Aqui, por exemplo Esse carro seu tá muito novo Não dá pra mim Dar com ele Meu carro é minha paixão, rapaz Pois é Mas vamos falar que esse carro Tivesse já sem vidro Sem pintura e tal E se você quisesse dar um fim nele Aí você traria ele aí E aí eu compraria de sei, entendeu? Mas só carcaça? É isso que eu trabalho É, é É isso daí que a gente trabalha Ah, mas aí pra mim não dá, não Não, é Então assim, de energia Eu tenho só o portão aqui Pra falar a verdade Que era essa, olha lá Tirando isso, cara Pra lá nem energia tem Nem trabalha, nem de noite Ih, rapaz É, que eu tô te falando Eu tô achando, cara Que eles devem ter Feito a falada Pra você vir Mas só que eu acho Que foi errado, cara Porque tem Tem um outro ferro velho lá na frente Que é grandão Mas esse meu aqui, cara Porra É, sabe que o sistema nosso É bom demais, sabe? Nunca teve nenhum erro Ah, mas dessa vez tá errado, cara Não, mas aí eu confio no sistema O senhor não gostaria de me acompanhar A minha verificação Eu não vou invadir nenhum lugar Que o senhor não queira Eu posso garantir isso pro senhor Eu só preciso fazer verificação Então, beleza Então, beleza Então você não vai entrar No antigo não quer, certo? Com certeza Jamais A propriedade é do senhor O seu amigo vai ficar aí, beleza? Não, ele tem que acompanhar Porque ele é estagiário Mas como que eu vou ensinar Se o senhor é o patrão O senhor vai ensinar O seu funcionário O seu funcionário Não tem que aprender Não, eu não sou o patrão não, cara E o meu carro vai ficar aqui O senhor pode ficar tranquilo Meu patrão Meu carro vai ficar aqui Não vai ter problema nenhum Então, mas vamos lá Eu descei andar ali Até lá naquele carro lá E aqui na frente Então vamos lá Vamos fazer a verificação aqui Então É o senhor T, né? É o senhor T, isso O senhor sabe onde fica A caça de força por aqui, senhor T? Então, cara Eu não tenho Eu acho que vem direto na rua Nesse portão aí É igual eu falei, só no portão que eu tenho energia Esse ar-condicionado aqui E a energia vem da onde? Tá funcionando o ar-condicionado aqui Olha aqui o pendurado É, esses fios aí Tá realmente também É gambiarra o nome disso Será que é gato isso aqui, cara? Olha que puxou o fio até aqui Da rua até aqui Olha só, fio tudo Será que puxou do vizinho? Ô, chefe Ô, chefe É, e aquele ar-condicionado ali Soltando fumaça Aqui, ó Aqui na frente Aqui, ó Esse daqui Aí, rapaz Que ar-condicionado Soltando fumaça? Ah, mas ele não é meu não Esse daqui é do estabelecimento da frente Eu só faço o fundo com ele, ué Ah, entendi Ué, aqui, ó Eu só tenho esse estabelecimento aqui Que seria, né? Esse do lado aqui E essa casinha aqui Aqui, ó Esses ar-condicionados aqui Esse daqui é seu? Só dessa parte roxa aqui, ó Aquela parte verde ali Já é um galpão que não é meu Aí já é do dono da frente aqui Tá vendo? Que é um galpão só Ah, compreendi Entendeu? Inclusive, o outro proprietário aqui, ó Ele até mandou arrumar esse portão aqui, ó Porque esse daqui Daqui pra lá é dele, né meu? Entendeu? E, chefe, eu tenho uma dúvida Se eu precisar fazer uma denúncia Com o que que eu falo? Denúncia de que que o senhor fala? Não, aqui do lado do meu apartamento Tem um cara lá Que eu acho que ele fez um gato, cara Aí o senhor tem que estar em contato Com a rede de energia Elecão E não é vocês? Não, somos nós Aí vai ter fazendo chamada E a gente vai estar vindo Pra fazer verificação Me explica como é que eu faço Pra fazer o chamado, por favor? Com quem eu ligo? Pra quem eu ligo? Tem que ligar na rede de energia Quer anotar o número aí? Sim, pode ser o seu também Vou passar o meu pro senhor Que vai ficar mais fácil Beleza Qual é meu patrão? Fala, ô Caiu o poste aqui, mano Você não consegue vir dar um conserto? Caiu o poste, meu parceiro? Poste aqui Estamos sem energia aqui no QG Já é, eu só estou finalizando uma verificação aqui Aí eu vou passar aí pra gente estar vendo Como está essa situação Pode ser? Fechou, fechou Acho que daqui uns 5, 10 minutinhos Eu estou chegando aí Fechou Muito obrigado, viu? Fechou É nóis, vai Aí, ó Serviço que não acaba mais, rapaz Pô, tá bom, hein? Diz aí teu número, por favor 084-136 Nome? É o Zé Priguita, parceiro Ah, Zé? É o Zé Ô, rapaz, como é que está, cara? Toma aí, né? Trabalhando Ô, mano Não está reconhecendo você está com roupa diferente? É, porque nós vejo A gente tem que fazer uns trabalhos aí por fora Para ganhar um troquinho, né, rapaz? Ah, rapaz, é verdade, mano Eu não conheço, não Você conhece? Conheço Amigo da rua, cliente, tá ligado? Já comprou muito ovo Ovo demais Entendi Ô, Zé Ô, Zé Você viu que eu deixei um comentário para você lá, cara? No vídeo? Vi, rapaz, vi Vou mandar um abraço, hein, cara Pô, cara, bacana Gostezinho A gente está dando uma olhada na parte elétrica aqui do negócio Está tranquilo Rapaz, o que eu achei engraçado aqui é que eu não vi nenhuma caixa de força, rapaz Nenhuma Em todo estabelecimento que eu fui, eu vi uma caixa de força Eu não achei nenhuma aqui Isso daqui é doideira Não achei Tinha uma, cara Tinha Era para ter No mínimo uma Foi Vamos aproveitar aqui Já vamos dar uma olhada nesse galpão da frente aqui Porque aí você já Se tiver alguma coisa, já procura o dono aí Já Vamos Mas só deixa eu ver se por aqui tem alguma coisa A ver se tem um fio solto Aí é só o cantinho da bagunça, galera É, rapaz Não está tendo nada, não Calma aí, ligação Opa Alô Alô E aí, Zé, tudo bom? Tudo bom, meu parceiro Por onde é que tu está, meu filho? Toma aí, para dar um serviço por fora, né? Ah, entendi Pô, bacana, cara E aí, está prestando alguma coisa? Algum material? Estou não, meu parceiro Só estou fazendo a verificação Eu estou trabalhando com energia agora, cara? Agora eu estou trabalhando com energia Você está falando comigo ali na frente, cara? Você está muito louco Eu estou só olhando Eu não estou entendendo nada Pois é, eu achei que ele Ah, rapaz Tem que trabalhar com energia É que eu doutor teu número sal É o que está dando dinheiro agora, né, cara? É, rapaz Caraca, 200 pau, hein? Aí é bom Mas eu vou falar para vocês aqui, rapaziada Esse aqui é o primeiro estabelecimento que eu vi Que não tem uma caixa de energia Tá maluco? Pois é, eu te falei Você não acredita em mim Eu te falei Olha lá, eu acho que vem dali direto, cara É que a gente puxugar Ah, rapaz Achei não de que está aqui Agora eu achei Aí, estagiário Cadê o estagiário? Estagiário, aprende uma coisa Em toda empresa Você sempre vai achar alguma coisa Olha só É que não estava lá dentro Está aqui fora Olha só esse poste Como que está mal arrumado aqui, meu estagiário Como vocês podem ver Esse poste aqui Mas cadê a caixa de energia? Não, a caixa de energia Ele fica por dentro do poste agora Agora a tecnologia É 100% É de outro mundo Licença me intrometer Mas isso aqui é É coisa da prefeitura Viu? Aqui é pago IPTU Chefe pago IPTU aqui Então Isso aqui é Deverda e prefeitura Eu tinha falado aqui Já para remover esse poste aqui Que está atrapalhando até a sombra Mas aí Se tirar o poste Vai tirar a sua ação Do lado de dentro, meu parceiro Não, não tira não Mas assim Eu acho que está correndo O risco de cair Não, está meio torto Não, mas é isso aí Que eu vim resolver aqui Por dentro desse poste de madeira Ele tem uma tala de ferro E eu vou resolver isso aqui agora Para o senhor Você está me entendendo? Tem como retirar ele? Por favor Não, tem como só fixar ele aqui Para ele ficar bem firminho Rapaz Ô meu estagiário Está me prendendo aqui Como que faz? Ele não está nem olhando Estagiário Estagiário Trabalhado estagiário Pera aí Eu estou achando que estou mexendo Quer ajuda aí, chefe Não, ele está vendo a verificação ali Do parafuso ali Do chão ali O cara é bom, rapaz Ô Douglas, vem cá O cara é bom Tem risco de cair não Isso aqui não? Não, agora vai ficar perfeitinho Meu parceiro Ele está bom Olha, eu estou vendo aqui Estagiário Anota aí Já foi um poste, tá? Beleza E esse outro aqui Como que ele está? Você viu Ô meu estagiário Com esse tempo Que você está prendendo comigo O que você me fala Desse poste aqui? Eu estou achando Que esse poste aqui Está um pouquinho Fora de esquadro também Entendeu? Olha só Está prendendo, rapaz Olha aí, ó Está mesmo Está meio tortinho Rapaz, está ficando bom Olha só Bonitinho E isso pode estar Interferindo na luz Lá dentro, né? Com certeza Fazendo queda de energia Ele tinha falado aqui Agora um pouco antes Que estava sem energia Lá dentro Exatamente Descobrimos agora Na situação O que está acontecendo Ah, rapaz Será que ele é esse poste aqui Que estava dando problema Na cidade toda? Com certeza Já salvaram a cidade Dois postes Eu acho que aqui Vai resolver o problema De vocês, hein? Se não fosse uma empresa Qualificada que nem a gente Não teria nada resolvido Elecom Elecom Elecom? Elecom Entendeu? Entendi Produto de qualidade Trabalhamos dignamente Nada fora do normal Anotado Dois postes Ô, seu T O senhor, né? Oi Pode me chamar Já peguei confiança em você Eu sou o Tommy Tommy Shelby Tommy Shelby Então, meu patrão Só um minutinho Agora eu já sei que você conhece E o Michael Então, não está mais tranquilo De que hora a energia volta aí, pai? Não, já está com energia, né? O... Ô, Tommy? Que é só uma manutenção, só Ô, Tommy Oi, oi Ele tem um carro igual aquele seu, cara Qual dele? Ele tem um chalbão É, aquele lá é bonito, hein? Ah, aquele é arrumado, hein? Foi assim que eu conheci Ele ia passando na rua Viu o carro dele, achei bonito Só deixa eu fazer uns cálculos aqui Não, vai me dar a multa não Se eu for que não ia me dar a multa Jamais Só fazer mais uma anotação É, é, seu Tommy, né? É Pois é, seu Tommy A partir de agora O senhor não vai ter mais problema Que eu dergir O senhor pode ficar despreocupado, ok? Tá resolvido, meu parceiro Tá resolvido Graças a nós Muito obrigado É, foi dois postes arrumados Aí fica 25 mil cada poste 25 mil cada poste Mas não tá na conta da prefeitura esse daí, não? Não, né? Tá na rua Não, né? Tá na empresa, né? A gente não trabalha, gente É uma empresa terceirizada Ô, Zé Fala aí, Zé Existe uma possibilidade, Zé De eu conseguir substituir esse estagiário por mim? Quer ganhar bem, né? Rapaz Se o senhor quiser, né, Zé Eu... Tem um filho também, pô Pô, cara Eu... Mas cheio de eletricista, rapaz Pô, Zé Se o senhor deixar, Zé É 468 468 Isso Aí a gojeta fica por conta do senhor, tá? Não, 468 não tem não É transferência, desculpa Ô, Zé Diz pro seu estagiário que eu tenho um fio desencapado na piscina lá de casa Que eu queria que ele fosse consertar Ô, Zé, ô, Zé Pode chamar que eu... Confere pra mim É 468 É isso mesmo, né? Positivo Três dígitos Positivo Aí, ó Toma por aqui Coisa... Uh, rapaz Muito obrigado Ok? Agora eu descubro que vocês são clientes nossos aí Rapaz, somos clientes de hoje É de muito tempo Então, toma aí Essa groja aí Dá um pouco pro seu menino aí, ó Também Com certeza O estagiário sempre recebe Desculpa qualquer coisa Deixa ele consertar o fio desencapado na piscina lá de casa Pô, sério mesmo Tá maluco? Vai matar o meu estagiário? Eu prometo que eu desligo Eu desligo o registro geral, cara Você vai mexer com o fio desencapado na piscina? Tá maluco? Pô, 25 mil por poste, cara É, eu esvazio a piscina depois Aí é diferente Aí é diferente Aí não dá É isso aí, meus parceiros Ele quer esvaziar a piscina depois que ele... Não, não Tem que esvaziar a piscina antes Não, beleza Eu desligo a água da piscina antes Só que aí também tem outro fio, cara Você não vai adivinhar onde, cara? Ih, rapaz Aí eu deixo pra outro eletricista Na banheira Você faz um... Será que implanta fio terra, cara? Ah, meu Deus Putz! Tá maluco? Será que eu tô precisando botar um fio terra lá no meu quarto, cara? Será que... Ih, rapaz Você desenrola isso aí? Tô fora Pois é, que estagiário é esse, Zé? Ai, é do parte dele, né? Ficou 25 mil o poste Imagina, o fio terra vai ser baratinho Nada Tá, beleza Então... Ô, estagiário Nossa, sai da rua, aí, Zé Deixa eu salvar o seu número aí, estagiário Tô barbeiro Não, tô tranquilo Vamos, Zé Vamos, Zé Você tem certeza? Aí, rapaziada Muito obrigado pelo serviço aí Muito obrigado aí, rapaziada Qualquer coisa, toma à disposição, hein? Essa tatuagem aqui no braço, é o que é, Zé? É quando ele era maloca, quando ele era maloqueiro Eu reparei no seu colar aí, viu, Zé? Ah, é latão? Não liga, não, é latão Latão Oi, Zé Zé Oi, oi Deixa eu levar o seu estagiário lá pra ajeitar uns negócios na minha casa, pô Não, 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 tô tranquilo Se ele quiser, pode levar, cara Se ele quiser, pode levar Tranquilo, tô seguindo o caminho de Jesus Valeu, viu? Bom trabalho aí, pessoal Até mais Muito obrigado, rapaziada Calma aí, esse aqui, ó Esse aqui Cadê esse aqui, não? Esse já tá com o nosso aqui, é o Cris Nossa, é o irmão do Cris, é igualzinho Foi bom isso aí? Isso aí, meu parceiro, essa deu bom, hein? 100 mil na gota, já passa sua transferência, hein? Eu tô aqui meio bugado ainda, mano Tranquilo Passa sua transferência Aqui é 76398 Eu falei muito porque eu tô ainda pegando ainda Relaxa, mano, é assim mesmo Agora ele se pega o jeito Como que é o passaporte? É 76398 Foi? Opa, foi, Zé Coisa boa, né? Só deixa eu ver que tem um cara enchendo saco aqui no meu WhatsApp Calma aí, rapidão Beleza Já vai ali que já tem outro serviço O cara já ligou pra mim, você viu? Não, tranquilo Deixa eu ligar pra ele Pior que ele ligou no anônimo, cara Aqui lá mesmo É, melhor É na favela também? Foi Demorou que só me saia Desculpa, eu quero ali Rapaz, o cara queria fazer o filter em mim Tá maluco? Era você fazer nele Você viu? Tá doido, rapaz Carro aberto Com LSD O que mais? Só tinha LSD só? Você não consegue entrar no meu carro? Que loucura que é essa? Você não destravou, cara? É, foi no outro carro Essas bolsas no meio da rua Tá travado, não tá? O seu carro? Será que é porque eu tô dentro? Não, nada a ver Pronto Só, vamos ali, rapaz O que que vai dar bom pra nós aqui? Os caras aqui, pelo jeito, gostou do serviço, hein? Ou vão querer fazer alguma coisa com você, né? Putz Tem as duas possibilidades Bom dia Bom dia, tudo bem? Tudo bem E aí, o que que tá acontecendo aqui? É, foi aqui que eu recebi um chamado De que tem um poste caído Vocês acabaram de derrubar o poste que caiu Tá maluco? Derrubei o poste, deu não, cara Tá falando que eu sou barbeiro? Realmente, mano É... Que que? Cadê? Quem fez o chamado? Vai, vai lá, vai lá, vai lá Quem fez o chamado? Vai consertar aí pra nós? É, de que tem um poste caído aí, velho Bom, poste... Cadê o poste? Não tem poste não Não, me... Ligaram pra mim Só tem esse telefone aqui, ó Ó, ó, ó Cadê o... Cadê o resto dos rapazes aí? É a segunda vez que eu venho aqui Cadê o resto do pessoal daí? Alô? Alô, cara, tá me escutando não? Alô? Oi Ué, cadê o cara? Ué, cadê o cara? O que que aconteceu aí, ó? O cara sumiu, rapaz? Tava aqui na frente Como é que faz? Como assim o cara sumiu? Não vi mais Ele não se esgueirou pra baixo do caminhão ali, não? Não, não Não, não Pois é, meu parceiro Deixa eu ir direto ao solto Ligaram pra mim Falaram que aqui tem um poste caído Um poste caído? O que que ligou pra você? Você tem o número? O nome dessa pessoa? Pois é, o cara ligou no anônimo, rapaz Anônimo? Anônimo? Ah, foi eu que chamei o eletricista Ele chegou, graças a Deus Aí, viu? Foi tu aí? Tô falando É O que que é você? Foi eu Cara Você que chamou? Aham, eu que chamei Abre o portão aqui pra mim Só um pouquinho que eu só vou verificar o ponte aqui, tá? Positivo, patão A ponte aqui dentro, aqui Aí, meu parceiro Falei que alguém chamou, chamou, você viu? Aham Ih, derrubaram outro poste ali, hein? Tá foda hoje, né? Opa, rapaziada Rapaz Se não se importar de pular o muro Opa Tô chegando aqui Tranquilo Aí, meu estagiário Vai anotando É cada bocada, velho Que não é bem Tem que ter que entrar pulando o muro Tá maluco? Pois é Olha aqui, ó Esse escabeamento Esse escabeamento aqui Pode dar choque em alguém, será? Pode, pode dar choque Ainda bem que o senhor ligou pra empresa O disjuntor tá ali, ó Aquele ali vocês arrumaram semana passada Positivo Problema aqui que eu tô vendo só esse poste caído Mas o que acontece? A empresa é o seguinte A gente vai ter que abrir um chamado Pra tá vindo arrumar esse poste O que eu posso tá fazendo hoje É tá isolando esses fios aqui no chão, entendeu? Pra não tá dando choque em ninguém Não gera fogo Tem mil Certo, certo E pra você isolar, quanto que vai ficar? Tem mil Nossa senhora Aí você me mata Não, mas não é trabalho de qualquer pessoa não É trabalho só de pessoas especializadas Não é qualquer um que... Posso parcelar? É que na verdade a gente só recebe pagamento à vista, né? Nossa, então deixa na metade Ô Zé, calma, calma aí Fecha no 60? Te liga lá, meu parceiro Senão vai meter fogo e tudo aqui Fecha no 60, meu parceiro Vamos fechar no 20? Tá maluco? Ai, ai 20 foi o que eu gasto, falou como eu venho até aqui Mas a gasolina tá 3 reais o litro É que meu carro é gás, um gás especial Deixa eu falar aqui como é que vai ser Ô Zé De 100 mil tô cobrando só 60, meu parceiro Cuidado aí Aí já zolou já lá Tá ficando bom aí, cara? Tá ficando gostosinho pra ficar tranquilo Ah, você é profissional, cara Confiando no seu trabalho Que qualidade, né? Qualquer um não Já ouvi falar muito do seu nome pela cidade aí, cara É, rapaz Só pra tá fazendo o que eu tô fazendo é 16 mil Olha só, ficou perfeito Os fios tudo isolados Olha, tudo igualzinho, cara Até os centímetros Falar pro meu parceiro fazer a ligação ali Aí, fez certinho lá? Prontinho, já fiz, já Prontinho, meu parceiro ali Também tá tudo certinho Com quem que eu posso pagar aqui? É eu aqui, ó É o Zé Vamos lá, né, Zé? Eu vou ter que parcelar, infelizmente, cara Vai, vai Quanto cê tem, cara? Fazer a boa pra cê Olha, tô com 50 mil Vai pagar os 50? Tô te pensando em passar 23 pra mim poder comer, né? Passa 20 aí, meu parceiro Então, fechou Passa pra uma estagiária aí Pode falar o passaporte, estagiário Peraí, é 76398 76398? Isso É o Joel? Isso, o Joey Recebido aqui Fechou, então Muito obrigado, viu? Sim Certo, então, parceiro É que nem eu falei pro senhor Obrigado, vocês O poste eu vou tá abrindo o chamado Pra empresa tá vindo retirar e colocar outro lugar O que eu pude fazer hoje Foi só tá isolando os fios Pra não tá danxola Que ninguém nem gerar em cima Ok, então, tudo certinho Mas muito obrigado aí pelo visualamento Já tô abrindo o chamado aqui pra você Já também Aí ó, meu estagiário é o melhor estagiário do mundo, rapaz Ah, velho, não tem dinheiro não Ainda bem, pô É isso, parceiro Muito obrigado, viu? Aí passa aí, pula muro de novo, né? Pode pular, pode pular Pula muro aqui Opa, tudo vai Beleza? Pra quem sobe em telhado Tá bom Tá citando aí? Você viu? Alô? Ô, tem que chegar com essa roupa aí ou não? Eita, calma aí A portão, a portão Tá desmaiado lá Ai, rapaz Deu bom mais uma vez Essa aí fica pra você, tá? Fica pra mim? Tá bom Fica pra você Valeu É nóis, meu parceiro Agora que eu comecei a entender um pouco mais Eu comecei a desenvolver mais E esse foi o vídeo, mano Espero que vocês tenham gostado E espera sair mais o próximo vídeo de GTRP, né, cara? O próximo vídeo de GTRP Não vai demorar pra sair, não Então fica esperto no canal aí, hein? É nóis Valeu E fui Tchau Tchau